Vamos nessa, voltamos a falar, gente, sobre o caso da Modelo de 33 anos de idade que morreu depois de fazer um procedimento estético em Goiânia. Hoje, enquanto o corpo da Modelo era enterrado aqui no DF em Goiânia, a polícia deu uma entrevista coletiva e falou sobre a prisão da dona da clínica. E é pra lá que vamos saber, gente, os detalhes aí desse caso com a repórter Camila Rodrigues. Camila, me conta como é que foi hoje aí esse anúncio da polícia. Muito boa tarde, querida. Oi, Fred. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. A delegada Débora Melo esclareceu algumas dúvidas, passou algumas informações pra imprensa. Ela disse que ontem recebeu a informação da morte da Aline de 33 anos. E assim que ela recebeu essa informação, começou a investigação de imediato e percebeu que nas redes sociais da clínica tudo já havia sido deletado. Inclusive a rede social da própria Graziele, que é a dona da clínica. Imediatamente ela deslocou uma equipe até a clínica que fica aqui em Goiânia. Percebeu que até a fachada já havia sido mudada. Mas ela percebeu que continuava uma movimentação. Ela acionou a vigilância sanitária aqui da capital e eles entraram nessa clínica onde eles descobriram várias irregularidades. Primeiro que ele não tem, a clínica não tinha alvará sanitário e nem o responsável técnico. A Graziele não é biomédica como ela se apresentava tanto nas redes sociais quanto para as clientes. Ela informou, assim que ela foi presa em flagrante, ela informou pra polícia, o Fred, que ela cursou até o terceiro período de medicina numa universidade do Paraguai. Mas que trancou a faculdade há três anos. Ela disse que de lá pra cá fez alguns cursos livres na área da estética, mas ela não conseguiu comprovar nenhum. Ela disse que não guardava os certificados. A polícia até agora já ouviu uma amiga da Aline, que inclusive estava com ela no dia que ela fez essa aplicação de preenchimento de glúteos. Essa amiga, inclusive, também já tinha feito alguns outros procedimentos estéticos sem intercorrência. Ela disse que em nenhum momento a Graziele informou sobre os riscos de usar o PMMA e disse que, inclusive, era um procedimento bastante tranquilo que ela ia embora no mesmo dia. Tanto é que a Aline foi embora no mesmo dia que ela fez essa aplicação. Na fiscalização também, Fred, a polícia não encontrou nenhum prontuário. Nada ali, nenhum contrato também dessa prestação de serviço. Nada que falava sobre o histórico de saúde das pacientes. Esse é um procedimento padrão que as clínicas devem adotar, chamado anamnese. Que é para saber se você tem algum tipo de alergia a medicamentos, se você tem algum problema cardíaco. Nada disso foi encontrado. Então, como é que funcionava essa clínica? Você chegava, pagava pelo procedimento, sem inclusive dar seu nome completo, endereço, qualquer tipo de informações adicionais e ia embora, inclusive no mesmo dia. Então, não tinha nenhuma documentação dessas pacientes. A polícia apreendeu vários rótulos desses produtos utilizados ali, não só na Aline, mas em outros pacientes também, toda essa análise vai ser feita pela polícia técnico-científica para identificar o que de fato foi injetado no corpo da Aline. Até agora, a polícia, então, prendeu a prisão, ocorre por três tipos de crimes. Fred, exercício ilegal da medicina, execução de serviço de alta periculosidade e crime contra a relação de consumo, porque a Graziel induziu a Aline ao erro ao não informar os perigos da utilização, supostamente, até agora o indício é de PMMA no corpo dela. Então, ela não foi orientada a absolutamente nada. Existe um outro procedimento também criminal para analisar a possível lesão corporal seguida de morte. Mas, para isso, a polícia precisa receber todos os laudos dos exames que foram pedidos, para saber, primeiro, a causa da morte e qual o tipo de substância que foi injetada no corpo da Aline. Vale ressaltar que o marido da Aline disse que ela estava em perfeito estado de saúde, ou seja, não tinha nenhuma doença pré-existente, ela estava bem tranquila até o dia desse procedimento estético. Essa mulher continua presa, viu? Fred, eu volto com você. Camila, muito obrigado pelas informações, valeu mesmo, viu?